Já em Maceió, o presidente entregou um complexo viário que vai desafogar o trânsito e oferecer mais segurança a moradores e turistas que visitam a capital. Mais de 77 milhões de reais foram investidos na obra. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o complexo viário totalmente construído com recursos federais, no valor de 77 milhões e 400 mil reais. Ele comemorou a entrega de mais uma obra, que vai melhorar o dia a dia das pessoas. O Tarcísio, que realmente é um gigante, com pouco orçamento, vem revolucionando a infraestrutura no Brasil. Por aqui passam em média, todos os dias, cerca de 40 mil veículos. A obra vai trazer fluidez e segurança para uma das rodovias com maior número de acidentes no país. Uma obra de mobilidade urbana, uma obra que vai diminuir o tempo de viagem, que vai diminuir acidentes, que vai salvar vidas, vai fazer a diferença da vida das pessoas que chegam aqui a Maceió. O empreendimento, situado entre as BR-104 e 316, uma das principais vias de acesso a Maceió, além de beneficiar motoristas, vai oferecer uma chegada mais tranquila aos turistas que chegam pelo aeroporto Zumbi dos Palmares para visitar as praias alagoanas. Antes, esse entrocamento, por causar lentidão no percurso, era temido pelos assaltos que ocorriam com motoristas presos nos engarrafamentos. Para chegar no centro, você tinha um atraso na faixa de uma hora, uma hora e meia, e para você vir do centro, para subir aqui para o bairro aqui de cima, que é a parte alta de Maceió, também era muito complicado.